Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França, como sempre é mais do que um prazer ter vocês aqui comigo, galera. Vamos continuar nossa guerra aqui contra a Dinamarca. Eu já mandei meus exércitos virem fazer Siege aqui, é o único lugar que falta basicamente, tá? Além disso, tem essas duas províncias aqui que eu poderia fazer sim. Na verdade, eu acho que eu vou. Na verdade, eu acho que eu vou. Então, deixa eu ver... Cadê o resto dos meus exércitos? Esse exército aqui. Por favor, venha pra cá. Por favor, venha pra cá. Vou pegar aqueles exércitos ali e vou fazer essa Siege aqui. Vou soltar aqui e deixar as coisas acontecerem um pouco. Deixa eu ver aqui embaixo. Isso aqui eu tô fazendo sim, tá tudo tranquilo. Eu estou fabricando clãs aqui em... Quem é você? Você? Mas eu acho que eu já tenho um clã em você, certo? Então, esse cara aqui, na verdade, eu posso chamar ele de volta. Vamos chamar ele de volta. Na Inglaterra, estou ok. E esse cara aqui em Lubeck. Eu também acho que eu já tenho um clã. Lubeck aqui também eu já tenho um clã. Então, esse cara aqui também eu posso chamar de volta. Perfeito. Seria interessante, talvez... Deixa eu ver você. Dime Song. Você é do HRE e... Saxões e Sex Luxemburgo. Só que você é protestante. Então, talvez nesse cara aqui seja interessante fabricar um clã, tá? Seria interessante eu pegar ideias religiosas. Maybe. Talvez me daria um bust aqui, mas... É, whatever. Continuar aqui, galera. Deixar as coisas acontecerem. Meus soldados estão vindo pra cá. A gente vai fazer essa Siege aqui rapidinho. Meu Manpower tá sendo torrado ali, infelizmente. Reforma, tornoio aqui na Noruega, se tá ok. Deixa eu... Fazendo esses soldados aqui, aqui pra cima, galera. Só pra gente fazer Siege nesses dois lugares aqui, rapidinho. Você tá fazendo aquela velha zoeira. Deixa eu descobrir onde nós vamos fazer... Vamos, nós vamos justificar as guerras agora, galera. Um segundo. Pessoal, olha que zoado. Olha só. Se eu falar pra Dinamarca e retornar o Core de Gotland pra Suécia, Eu pego... What? Não. Se eu for pegar o Core diretamente de Gotland pra Suécia, tá? Isso aqui eu tô pegando pra Suécia, tá? Eu tô pegando um de overextension, tá vendo? Se eu mandar ele retornar o Core pra Suécia, eu tô pegando dois. What the fuck? E outra coisa. Olha onde esses malditos dinamarquenses vieram. Colocaram o exército. Deram um jeito, tá? Atravessaram todo o HRE e vieram aqui embaixo. Deram um jeito de colocar os exércitos deles aqui embaixo. Só pra me sacanear. E fora que eles vão pegar esse... Oh, o Core, eu preciso fazer essas... Esse aqui bem rapidinho. Acho que eu vou até clicar. Deixa eu perder a gente pra gente... Ah! Eu quero fazer um tratado de paz com esse cara aqui. Basicamente, eu tô pegando os dois territórios aqui. Pras minhas nações coloniais. E eu tô mandando esse cara tirar todos os cores deles aqui. Do Fábio Siqueira e é isso, tá? Então, esse tratado de paz aqui eu vou enviar. Perfeito, ok? Além disso, eu vou fabricar a clã aqui em Tonala, tá? Pra aumentar ainda mais o... Pra Ferreira aqui. Inclusive, tá bem grandinho já em tamanho. Ok. E a outra coisa que eu deveria fazer... A única coisa que eu vou fazer, galera, é declarar guerra nesse cara aqui. E colocar os aliados deles como cobeligente. Vai chamar um monte de gente. Mas eu acho que isso aqui tá ótimo. Perfeito. Deixa eu colocar um Akil aqui como líder. Perfeito. Esperar um Tick. Pegar esse cara aqui. Na verdade, eu vou até quebrar esse exército em dois. Então, você vem pra cá brigar e você vem pra cá. Ok. Faça essas Seeds, hein? Provavelmente em guerra contra um monte de gente. Ah, na verdade não tanto. Pensei que tinha mais gente. Além disso, eu vou quebrar esse exército aqui em... Não, não, não. Quebrar você em dois e fazer essas Seeds aqui. E depois eu trago esse exército aqui embaixo pra cuidar desses caras. Oh, God. Agora tem esse problema aqui, né? Tem. Ok. Ah, vontade de clicar. Ok, pessoal. Vamos lá. Meu tratado de paz vai ser esse aqui. Eu vou pegar só alguns territórios cores aqui e eu vou retornar essas coisas aqui pra Escócia, tá? Isso aqui é um plano futuro. Porque, enfim, vocês vão ver. Mas isso aqui tem motivo, tá? De eu retornar essas coisas pra Escócia. Quase nunca eu faço isso no jogo, tá, galera? Porque você gasta pontos diplomáticos pra fazer isso aqui, tá? Mas eu acho que dessa vez vai valer a pena. Deixa eu enviar. Que vai me custar um pouquinho de... Exposição agressiva, mas isso tá ok. E deixa eu fazer core nessas coisas right away. E outra coisa que eu vou fazer também é converter esses lugares. Eu preciso posicionar alguns exércitos meus. Vou trazer você pra cá. Isso aqui deve estar pra Suécia, né? Já. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Deixa eu posicionar esses soldados aqui. Mano, guys. Ok. Thank you. O que que tá faltando aqui se recuperar? Deixa eu ter um cara ali que tá um pouquinho estragado. Perfeito. O seu cara com dois de si, né? Perfeito. Ok. Os outros exércitos estão aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Lubeck. Aliado com quem? Com esses caras aqui embaixo. Com esses caras aqui embaixo. Tá. Então, eu quero posicionar esses exércitos aqui embaixo. Guys. Perfeito. Thank you. Deixa eu colocar um líder pra vocês. Talvez... Talvez você mesmo. Pode ser. Maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá o andamento disso aqui. Ah, essa guerra aqui vai demorar um pouco. Essa guerra aqui vai ser uma guerra um pouquinho. Mais demorada. Não. Aqui não. Novo cardeal? Boa. Ah, por favor. Aqui não. Eu tô colonizando isso aqui. Falaram em colonizar, galera. Uma coisa que eu esqueci. Caramba, é verdade. Eu tenho que clicar nessas coisas aqui, tá? Isso me dá neve tradition, moral, etc. Nada que me interesse muito. Mas isso aqui me interessa, tá? Porque isso aqui me dá Global Settlers. Isso aqui dá Global Tariffs. Isso aqui daria Colonial Range, Global Settlers. Mas eu tenho que conhecer nações lá na Índia. Isso é coisa que eu ainda não conheço. Pessoal, outra coisa que eu vou fazer aqui é fabricar um claim na Inglaterra. Eu vou fabricar aqui em Kant, tá? Não que eu vá declarar guerra agora, mas eu vou continuar fabricando claims aqui. Eu adoraria melhorar a minha relação com os Estados Papais. Pelo bônus que eu ganho. Oh, falando nisso, galera. Uau, eu tinha esquecido de uma coisa bem importante. Cliques. Tem que clicar. Toma Monopoly Charter e me dê pontos diplomáticos. Maravilhoso. Eu clero, eu não quero nada. Com você, eu não quero nada. Isso aqui, eu posso dar Tech Up. Isso aqui vai me dar Inovativeness. Na verdade, vai. Quero eu gastar 848 pontos pra pegar Inovativeness? Isso aqui vai me dar Trade Efficiency. Quer saber? Acho que eu quero. É pontos diplomáticos, tá? Pontos diplomáticos simplesmente ficou inútil pra mim agora. Basicamente. Eu não pretendo integrar essas coisas tão cedo. Então, é. Acho que tá ok. E vai me dar 2 Inovativeness que vai fazer tudo custar menos. Então, vale a pena. Outra coisa que eu quero pegar é isso aqui. Mas eu gastei pontos administrativos nessas coisas aqui, né? Ah, ok. Eu peguei. Perfeito. Vocês estão fazendo Core, certo? Core aqui. Core. Aqui. Perfeito. Cara, eu preciso transformar um Grimm em marcha de uma vez por todas. Mas tá complicado. Outra coisa que eu quero olhar. Você tá fazendo claims aqui. Esse cara tá fazendo claims aqui. Não que eu precise necessariamente. Eu já tenho alguns caras que eu poderia declarar guerra. É, quer saber? Esse cara aqui eu vou chamar. Eu preciso de um... Eu preciso de um diplomata. Essa é a verdade. Deixa esse cara voltar. O que é isso? Tabaco? Mais 50%? Ok. Pode ser. Deixa eu olhar aqui. Ok. Sessões na Escócia. Ver o que a Escócia seria interessante? Eu acho que não. O preço do cacau. Maravilhoso. Essa primeira Siege aqui. Deixa eu ver contra quem mais estou em guerra. Pra Miami. Aqui em cima. Perfeito. Ah, por favor. Não faça. Ok. Isso aqui pelo menos quebrou um pouco. Essa Siege aqui não vai acontecer. Mais dinheiro. Beleza. Pra Ferreira. Vai ficar mandando sua grana aí. Os caras aqui eu poderia declarar essas guerras. Você é aliado de quem? Talvez eu devesse declarar essa guerra. O cara viria. Quem mais? E você que é esse cara aqui. Cadê o Exército para Ferreira? Tá aqui embaixo. Talvez eu devesse declarar essa guerra aqui. I don't know. Turututu. Meus navios estão quase prontos. Imagina eu. Sim. Estão quase. Aqui embaixo já deve estar saindo tudo bom. Deve estar saindo também. Maravilhoso. O líder militar me deixou. E aí? Será que eu consigo rolar outro líder? Tem 52 pontos. Vamos rolar o Rhino aí. Perfeito. Dois de Siege. Uau. Muito bom. Foi meu cara de Siege? Saiu ou não? Foi outro cara. É isso. Dez Liberdesire. Vou ganhar um de mercantilismo. Vou perder um de mercantilismo. Dez Liberdesire. Não é nada aqui. Dado que simplesmente Liberdesire aqui não existe. Tá. Essa Siege aqui também aconteceu. Uau. Esse cara aqui tá bem longe. Vamos lá. Vou ir lá fazer Siege nesse cara aqui. Perfeito. Aqui ainda não aconteceu o Siege. Que é maravilhoso. Isso que eu acho que também não tá acontecendo... Não deve estar acontecendo... Nossa colonização. Deixa eu declarar guerra em você de uma vez por todas. Os Baden, Mimigan, Anhalt, etc. Vai vir. Porque eu... Na verdade eu acho que eu vou pegar esse território de Lubbock pra mim, tá? Eu acho que eu vou pegar esse território de Lubbock pra mim. Quanto é isso? Chegar lá? 14. Vamos declarar a nossa guerra agora. Declarar a nossa guerra. Ninguém vai me ajudar, mas tudo bem. É uma guerra pequena. Vou pegar isso aqui logo. Perfeito. Isso aqui é um Forge nível 5? Uau! Uau! Preciso de 15 artilharias aqui. Tenho 10. Ok. Deixa eu tirar um pouco desse exército pra cá. Só pra eu não sofrer atrito. Tá? Tentar economizar aqui um pouquinho. E... Deixa eu vir tirar esses caras da guerra aqui também. Vou começar com o Baden. E depois a gente tira o resto. Modificador foi pra 74. Tá ótimo. Por enquanto isso aqui tá tranquilo. Esse aqui é bem ruim, né? Porque simplesmente eu não consigo recuperar o menos pau. Deixa isso aqui acontecer. Claro, menos 10%. Por quê? Tô com vontade de fazer isso aqui. Ah, toma isso aqui. Ok. Isso aqui é bom. É bom porque me dá mais influência pra pau. Tô na influência pra pau. Qual que é a minha chance aqui? Mais grana com o Fabio Siqueira. Maravilhoso. Vou começar a fazer alguns tratados aqui, tá? Esse cara aqui, por exemplo, eu já posso... Fazer ele entregar o território dele. Conceda o território aí. Tem aqui. Maravilhoso. É isso. Sente de população ali. Maravilhoso. Terminou. Polonização. Oh, God. Quase. Ah, não. Tô olhando errado. Olhando completamente errado, galera. Ok. Ah, esses caras vão ficar andando pra lá. Não faça esse fucking siege aqui, caramba. Ei, você. Proteja comércio no trade node de Genoa. Vai valer a pena. Ei, você. Proteja comércio no trade node de Genoa. Também vai valer a pena. Perfeito. Só vai. Então, 10 artilharias paradas. Opa. Isso não é bom. E aí, eu vou pra cá. Não quero que aquela artilharia ali caia em mãos erradas. É maravilhoso fazer essa siege aqui rapidinho. Ah, eu tô perdendo. Manpower. Vou espalhar esses exércitos aqui rapidinho. Só pra fazer um carpete siege em Baden. E... Na verdade, eu nem preciso. Me deu uma parede de grana. For these nations. A Suécia. Isso aqui seria interessante. É, acho que eu vou fazer isso. Vou gastar esses 30 pontos aí pra... Tirar a Suíça, na verdade. Tá aqui. Seria interessante. É isso. Quarentena. Não. As coisas aqui aconteceram. Essas sieges. Você já foi. Beleza. Bem me engano. Eu quero, na verdade, fazer Force Religion. Reparations e grana. Tchau. Thank you. Legal. Agora, em teoria, você é católico. Só que a sua capital é... Católica também. Ah. Ah. Legal. Só que tem um centro de conversão aqui do lado. Foi. Esse cara aqui agora aceita o meu tratado de paz. Quer grana ou reparations e soltar as duas nações. Acho que isso aqui tá... Maravilhoso. Pode ser. Ok. Tchau. Posso pegar esses territórios pra mim? What? Why? Por que eu posso pegar esses territórios? Não faz muito sentido. Posso pegar qualquer território dentro do HRE? Talvez fosse interessante pra eu conseguir fabricar clans aqui dentro. Conseguir declarar guerras. Na verdade, você só vai me liberar Ravensburg. Que nem é uma nação tão interessante declarar guerra assim. Mas... Eu poderia pegar Baden. Que é a capital. Vai me dar um... Um belo... Agressivo Expansion. Mas daí eu poderia declarar guerra na Bavária. E converter a Bavária. Converter a Bavária seria interessante. Então, galera, é simplesmente fora de cogitação. Por causa do HRE, tá? Isso aqui me dá muita expansão agressiva. Tá? É muita mesmo. É 20 pontos com um monte de gente. Seria coalizão. Com certeza, tá? Então, não vale a pena. Vamos com War Operations. E... Soltar a Suíça. Isso aqui é melhor, tá? E fora que esse território aqui... Vou até olhar. Ah, a Suíça vai vir protestante. Que porcaria. Cara, você é católico. Todos os seus territórios não são católicos. Interessante. Contra quem mais eu estou em guerra aqui. Contra esse cara aqui. Que a Polônia já tá cuidando, ok? Vocês, por favor, venham pra cá. E deixa eu soltar... Deixa eu fazer essa paz aqui de uma vez por todas com esse cara. O filme da Prestige 7.5. É, whatever. É isso. Tchau, tchau. Mas você saiu protestante, né? Ah. Gutkot. Gutkot. Eu deveria ter feito isso. O que foi? Talvez... Eu consiga convencer eles. É, eu consigo. Dar em Force Religião. Preciso de... Lubeck. Acabou? Perfeito. Já, já... Eu cuido daquilo ali. Seria interessante... Deixa eu adicionar um lugar no WRE. Só pra eu conseguir converter esse cara. Já que ele gosta muito de mim. Force Religião Unity. Thank you. Ok. Talvez eu devesse dar o eleitorado pra Suíça. Eu libertei eles. Duvido que eles votem em outra pessoa. Vou fazer isso. Grand Electorate. Pode taxar. Tanto faz. Whatever. Aconteceu alguma guerra ali que eu não estava afim, tá? Podia ter dado um pouco mais de atenção pra isso. Tá. É... Ei, você. Fauna. Paz. Só... Me dê Luziana e é isso. Thank you. Olha essa bagunça aqui. Meu Deus do céu. Vou pegar... Vou pegar... Exército pode vir pra cá. Porque simplesmente não tem mais ninguém pra brigar aqui em cima. Tem você. Eu tenho o Caus Belli contra você? Não. Mas eu devesse fabricar um Caus Belli contra você. Daqui a pouco. Tem você. Você posiciona aqui. Ótimo. Tem um outro cara. Paz. Conselho de Luziana. Cadê? O que? Não posso mandar você conceder nada? Sai Luziana. Você deveria ser capaz de fazer isso. E você? Também não. Oh, isso não é bom. Isso aqui tá pra quem? Só pra eu entender. Pra França. Deixa eu passar isso aqui por Sérgio Coral. Vamos passar pro Sérgio Coral. Ahn... Sérgio Coral. Ok. E agora? Sérgio Coral também não consegue pegar. E eu não consigo dar... Com Cid. Fala sério. Então todos esses territórios aqui eu tô brigando à toa. É isso. Você tá vendo? Eu não consigo dar com Cid. Oh, good God. Tá bom. Então é isso aí. Tchau. Lugares ali em cima eu não vou conseguir pegar de qualquer forma. Então é isso. Prestígio. Tchau. Finalizar essas guerras aqui rapidinho. Eu vou querer finalizar com... Com Lubeck também. Lubeck só... Ah, sobrou Anhout do seu lado. Ei, Anhout. Deixa eu... War Reparations. Pera. Você já é... Ah, tá bom. Tudo bem. Você já é católico. Então simplesmente me dê grana e War Reparations e é isso. Não tem como eu mandar você retornar a corda e nada. Então é isso. Não precisa cancelar nenhuma das suas coisas não. E agora com você. Se eu pegar isso aqui também vai ser uma loucura, né? Uou! Ha, ha, ha. Ah! Sem chance. É... Força Religion. Isso aqui é importante. Ah... Não vassalo, mas... Transfer Trade Power, talvez. War Reparations e grana. Acho que isso aqui... É o que nós precisamos com esse cara, tá? Só dele dar no Trade Power dele aqui. Ele tem um belo poder aqui, tá? Isso aqui vai aumentar bem nosso poder aquisitivo nesse Trade Note. É isso. Ah... Não dá pra pegar o território, mas dá pra eu transformar ele em católico e... Só de eu transformar ele em católico já é lindo, certo? Católico, perfeito. E a província? Católica. Maravilhoso, ok. É isso, tá? É isso. É isso que nós precisamos. O outro cara que eu vou ter que declarar a guerra daqui a pouco vai ser esse cara aqui. Daqui a pouco eu tenho que declarar a guerra nele. Inclusive eu já tenho um Causus Belli nele, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Galera! Espero que vocês tenham gostado, tá? Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Pera aí. Antes de mais nada, deixa eu fazer isso aqui, porque senão eu vou esquecer, né? Grand Electorate. Maravilhoso, perfeito. E eles votam pela gente, certo? Seria difícil eles não votarem na gente. Acho que seria difícil. Eu sinceramente acho que seria difícil. Esperar o Tic. Eles votam na gente e votam por muito, inclusive. Segundo colocado tem quanto? Não consigo ver? Consigo. Sacções, centro, 41. Ok. Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como se foi mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Maka. Aquele abraço e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.